A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, ai, ai Tá cortando de pouco, né? Porque aí também Doga o de ver, e vai dar certo Tem que ficar pronta ao meu če ano Tem que fazer assim né Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.